Música Ô Johnny, tá no Amador? Não, tá não Já percebi uma diferença no objetivo 2 ali Deixa eu ver O membro dessa equipe deve escapar do fantasma durante o período de caça A gente faz o seguinte A gente acha um armário A pessoa fica no local onde pode contornar um objeto Tipo uma mesa, um sofá E depois se tranca no armário e dá certo Eu fiz isso uma vez Tira uma foto do fantasma Vai ser mais difícil E tem que tomar cuidado com a parada dos objetos Mas a gente tava ficando muito fácil o outro Então vamos testar isso aí Será que a gente ganha mais dinheiro? Boa pergunta, cara Não sei, eu acho que não Vou te falar a verdade Você pegou o EMF, Lucas? Ih, tem isso também O jogo já começa com um desligado Tem que ligar o gerador Você pegou o EMF, Lucas? Peguei, peguei Beleza Eu vou ver onde é que tá o gerador Ok Não sei se o layout da casa muda, tá? Só não sei dizer Achei o osso Oi, cara Coluna vertebral aqui Opa, tô olhando aí Tô com a câmera Tô me enchendo a luz aqui Ok Cadê você? Aqui Nossa senhora Alguém trouxe a câmera? Eu tô com a câmera Ok Vocês estão em cima? Sim Aham Eu sei que o pessoal ainda continua soltando fogo 10 graus 9 graus é aqui, eu acho 8 graus É aqui Só a voz tá estranha, Jenny Minha voz tá estranha? Você tá ouvindo? Eu tô Minha voz tá estranha, Roja? Tá como se você estivesse pelo rádio Sério? Opa É Ó, aqui no banheiro tá 9 graus 8 graus é aqui É aqui É esse lugar aqui É o quarto 7 graus É aqui É esse quarto aqui É É Eu vou continuar mesmo assim Olhando outros lugares Só pra ter certeza Porque eu não sei como é que é no nível Nesse nível aqui 5 graus É, não é lá não Pode recolher um negócio do chão aí 7 graus aqui no banheiro É, não é necessariamente lá não Será que é o corredor todo aqui? Ah, meu Deus Não é necessariamente lá não, tá? 6 graus aqui 3 graus Nesse quarto aqui 4 graus Aqui no banheiro 8 4 graus de novo É, rapaz No armador No intermediário é mais difícil, viu? Aqui foi o lugar mais baixo 4 graus 3 graus Aqui no quarto tá 7, 10 graus Aqui nesse banheiro tá Caraca, essa casa tem quantos banheiros? É, aqui tá 8 agora no corredor Não é que não 3 graus aqui 8 4 3 Não é aqui não Vocês estão colocando toda hora Mas não é Tem que Eu acho que é quando der negativo E outra coisa É Tem que ligar a luz dessa casa, hein? Eu Ah, é verdade É que eu subi por causa do osso 4 graus aqui embaixo Senão daqui a pouco A gente já tá com insanidade baixa aí Bom, no porão não é Deve ser na garagem aqui É, não é lá em cima não Ah tá, você tá procurando o gelador, né? Isso Certo Cadê? Olha, tem um espelho aqui Ele parou de estar mais do lado Cadê? Onde? Em cima? É, aqui no banheiro Alguém Alguém achou o gelador? Eu liguei já Ah, ligou? Não é não Não Ele tem um brilho azul Quando é o É, tá O dito Cara, pelo termômetro A casa inteira tá gelada É, tá tipo assim A média da casa tá varindo Entre cinco e alguma coisa Não tá dando pra saber não Eu acho que o padrão Tá aqui embaixo A não ser que no nível intermediário O termômetro não acuse mais do que... Opa! O que? Ligaram a torneira aqui Aonde? Não foi aqui Você tá escutando? Tô, eu tô escutando Deve ter algum banheiro aqui Aqui, ó É aqui Opa, opa É aqui 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 Ele fez É em Roger Aqui o termômetro ficou doido Daquele jeito lá Da nossa partida Mas é porque É porque teve um... Teve um... Cadê? O que que eu... Ah, é... Foi o Lucas que ligou a TV? Foi Ele tava na sala Tava na sala E eu acabei de ouvir o AMF dando um apito aí Aonde? Foi aqui na sala Foi aqui na sala Onde que é a sala? Aqui? Aqui, ó Ah Isso Ele deu nível 3 E ele fez o... É, e as luzes piscaram também Cara Ó Eu não tô sabendo Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Põe os dotes aqui, ó Do lado de fora Pra não irritar o fantasma Se a gente largar os equipamentos todos aqui dentro Vai dar ruim Opa Tá dando o AMF aqui fora Ataque Ataque? Nível 3 Ih, a porta fechou, cara Fechou? Ih, vai me atacar, vai me atacar Abri, abri Ah Ah Cara, ele tá aqui embaixo Cai É, eu vou pegar o equipamento que ficou aqui em cima Tem um dotes aqui A gente continuou É assim pra mulher primeiro, né? Fechou de novo, Lucas Cadê você? Ai, apareceu Ai, tá nível 2 Tá dando, tá dando o AMF quanto? 2, 2, 2 Tirei foto do meu corpo Carai Tá vendo, Lucas? Era isso que você tinha que ter feito com o John naquele dia Onde vocês estavam para defender a moça desprotegida? Credo, cara Eu morri sozinha Abaixa, abaixa, fica quietinho Abaixa, fica quietinho Eu vou te pegar Cara, como ele é agressivo, cara Minha nossa, mano É, Rogério Eu acho que A versão intermediária Não estamos prontos ainda Eu acho que não Vamos ter que voltar para o básico Quando a gente tiver tipo Muito, muito bom A gente vai para o intermediário E tem outra, tá? No intermediário Roger, você tem que escapar, cara É muito equipamento, hein? Roger Roger Deixa eu te falar No intermediário a gente não recupera tudo, não, tá? Ih, fodeu Pegou Pegou Então Vixe Então, pelo menos a gente sabe que A gente sabe que era o Schwarzenegger, o fantasma, né? Carinha, eu vou te dar Eu ganhei 38 dólares Com o seguro 38 Pra você ver como não É difícil Ele deve Ele deve pagar mais E eu que não tinha E eu que não tinha Quem tirar foto de mim Ixi Eu tenho um dots Um MF Vou comprar um caderno Lucas, adiciona essa coisa aí pra nós Que o Roger tá no prejô aí Ah, um speedbox Um termômetro Vou adicionar Essa voz tá meio ruim de te entender, diretor Essa voz aí tá meio ruim de te entender Ok Ok Valeu É, eu adicionei tudo que eu tinha de volta aqui Deixa eu ver como é que tá O que vocês fazem que eu compre? Putz Ele foi fazer alguma coisa, mas ele já deixou no pronto que ele tava esperto Ele foi fazer alguma coisa, mas ele já deixou no pronto que ele tava esperto Ok Oi gente Tá me escutando? Tamo Ok Eu não tô escutando vocês não Pelo amor de Deus Tá dando Agora eu tô escutando Tá escutando? Agora tô Meu volume Ah, achei que meu volume tava muito baixo Agora só vai estar normal Sensor de movimento e foto do fantasma Ué, mas só tinha uma lanterna forte? Era pra ter três? Tinha duas Tinha duas, eu tô com uma também Ah, beleza Eu pego uma fraca então Não, não, não Deixa Pode ficar com ela Depois eu pego de quem morrer Uá Então câmera fotográfica só tem duas Era bom ter três Não, eu tô com uma Ah, beleza Então tem três Aí o que a gente faz? Depois que tiver tudo certinho Que a gente souber colar o quarto fantasma Cada um fica com uma Cada um fica com uma E daí não tem problema Não corremos o risco de Do fantasma aparecer E a gente não te dar foto Ok Eu tô com um MF aqui Lanterno V Boa Bora então Vamos localizar esse Fastama aí Olha como muda a casa Eu peguei a mesma casa do intermediário Mudou um pouco o layout Aqui já vi que não é Perdi o jovem Eu vi um gemido Não vi nada não Eu vi um Quem vai ser corajoso de descer Pô faz sumir O que é isso? Ó Mostra rai Olha o roxo Quem tiver com o microfone enfiado dentro do nariz, por favor, tira aí. Nossa, peraí, aqui tem que ligar porque não dá pra enxergar. Opa, 8 graus, 7 graus, achei o gerador e tá 7 graus aqui perto do, aqui embaixo. Ih, 6 graus, é aqui. 7, 6, 5, eu tô desconfiado que é aqui embaixo. 4 graus, aí é aqui embaixo, cara. Eu vou continuar procurando só por vir das dúvidas, só por desencargo de consciência, mas pra mim tem aqui embaixo. Lembrando que o gerador tá lá embaixo, tá? Pra quem vai precisar e se cair. Eu tô sentindo um ataque. Aqui não é. Eu tô sentindo um possível, uma possível... Não dá pra subir nessa casa aqui? Dá. Cadê o Roger, Flávio? Isso aqui no banheiro. Nossa, cara, como essa lanterna aqui é ruim, velho? Você quer a forte? Não, 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 não. Pode ficar com a forte aí, porque a parada é só achar onde é que tá o... O quarto do fantasma, o fastama. Ô, gente, pelo amor de Deus, não deixa o microfone dentro do nariz, né? É que o Roger, o voice mod dele é orgânico. É lá embaixo mesmo, tá? Aqui em cima tá tudo temperatura alta. É perto do gerador ou na antessala? Então, é nas duas. Nas duas. Descendo tem uma salinha pra esquerda e tá pra direita. Ele tá zanzando as duas salas. Foi onde deu... Eu tô aqui em cima ainda só pra desencargo de consciência. É, aqui tá tudo 20 graus. Roger, vem caminhando com uma serenidade. Ele sai do escuro com uma serenidade. Olha lá. Super tranquilo. É, dá pra ver um andar de baixo por aqui. Um andar de baixo não, tô vendo o ônibus daqui de cima. Cara, é isso mesmo. Aqui em cima não é. Aqui em cima tá tudo temperatura altíssima. Média aqui em cima foi 20 graus. É lá embaixo mesmo. Olha, tem gente, tem uma câmera lá embaixo. Eu que não sei. O cara tá piscando, a luz piscou lá embaixo. A luz piscou lá embaixo. É lá embaixo mesmo. 3 graus. 4 graus. 5 graus. Olha, é aqui. 2 graus. 1 grau. Vou desligar o coisa. Aqui. Vou instalar o outro DOTS aqui. 2 portas aqui já estavam abertas. Pronto. Já. Agora eu vou pegar mais. Opa. Onde é que tá? Ah, tá aqui. Agora eu vou pegar mais equipamento. Já achamos o local. Aí, deixa pro baixo ali. Vou pegar já câmera de vídeo. Levar as duas câmeras de vídeo lá pra baixo. Se alguém puder trazer tripé, o restante das coisas aí. Pode trazer as três câmeras de vídeo. Tem três, né? Pode trazer as três. Vou deixar as câmeras aqui. Deixar uma aqui. Deixar outra aqui. Que eu pego ainda mais. Eu vou verificar que antes de pegar a câmera eu vou ver se tem algum digital. Ah, faltou o sensor do movimento, né? Eu coloquei aqui. Você pegou um, né? Isso. Vê se captou já na tábua aí. Só de curiosidade. Tá todo mundo com lanterna forte? Eu deixei uma aí, Johnny. Ah, tá. Beleza. Que eu acabei de achar. Pode pegar se quiser. É, eu peguei. Pode pegar. Tô indo aí. Calma aí. Nossa, bem melhor essa lanterna forte. Eita. Que nem... Comparação. Deixa eu ver aqui. Tivemos movimento do fantasma. Já tivemos? Ou foi o Lucas? Não, não. Temos DOT também. DOTs? Ah, você viu ele no DOTs aí? Isso. Ah, então tá. A outra câmera tá onde? Eu achei duas aqui. Tem uma comigo. Tem uma comigo. Ah, tá. Depois não deixa de trazer aqui pra baixo que eu botei uma no chão. Opa! O quê? Temos ORB. Também? Caramba! Foi rápido assim. Também! Tá passeando na tela aí. O... 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 Roger, faz favorzinho aí. É... Sim. Passa a câmera, faz um favor. Sim, senhor. Caiu no chão. Tive que jogar o Spirit Box ali. Cadê? Aí, ó. Tá. Não, você me passou a câmera fotográfica. Eu queria a câmera de filmagem. A câmera de filmagem já tá instalada lá. Tá em cima da mesa. Isso, tá em cima da mesa. Olha ela aqui, ó. Olha a posição dela aqui, ó. Olha na câmera aqui, ó. No computador. Deixa eu ver. Ela tá apontando pros arquivos e pra porta... Ah, tá. Beleza. E você viu onde, Warb? Nessa câmera aí? Isso, aqui. Foi nessa que você tá me mostrando agora. Olha lá, olha lá o tóxido. Nossa senhora. Tá do lado do Lucas ali, ó. Roger, me fala... Me fala uma coisa. Onde é que tá essa câmera? Ah, tá aqui. Beleza. Achou, achou. Muito movimento fantasmagórico aí perto do sensor. Ô, Lucas. Oi. Teve escrita? Muito bem. Não. Ah. Eu instalei dois sensores de movimento. Vou pegar o restante que falta ainda. Alguém trouxe o livro já pra cá? É, já tá no chão aí. Tá. Então eu vou pegar o Spirit Box. Vocês já marcaram as evidências? Opa! Dot de novo. Ele tá passando por aí. Vocês marcaram as evidências? É, eu marquei. Dots e... E orb. Falta tirar a foto do fantasma. É, sanidade abaixo de 25. E a sanidade todo mundo tá alto. Ele não vai tacar não. Tá muito alto a sanidade. Deu o que? Spirit Box e orb e fantasma? Não, deu... É... Dots. Acabou de dar de novo. Eu tô com a câmera na mão aqui. É... É... O Roger. O Johnny. Hum? Eu tô desconfiando do orb, cara. Porque o orb fica na tela, né? O orb... Ou ele pode desaparecer? Ele pode desaparecer, mas a maior parte do tempo ele tá na tela. Cara, porque ele não tá aparecendo agora, eu tô encanado, mano. Depois eu vou dar uma olhada aí. Não marca... Ah, eu vi aqui o fantasminha andando no Dots agora. Viu? Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Ele responde a todo mundo? Todo mundo. Todo mundo, né? E, Lucas, você tá onde? Lucas tá dentro da armada. Tô aqui. Sai do armário, Lucas. É... Eu vou chamar... Eu vou chamar... Faça o nome, gente. Por favor. Qual o nome do fantasma? É... David Emmett. David Emmett. David Emmett. Apareça. Ah, você tá de zoeira, né, cara? Faz isso não, pô. Cara, é o espírito de um cachorro, mano. É... David o quê? Emmett. David Emmett. Qual a sua localização? David Emmett. Apareça. Qual a sua idade? É o V? É V de vaca? Ou é outro botão? É o V de vaca. Tem orb sim, Johnny. Tem orb, né? É... Qual a sua localização? Ô, Lucas, sai um pouquinho, cara. Você tá com... Com a sanidade meio baixa. Tá com 40. Ok. Tá caindo bem rápido. O Johnny tá com... Ou se esconde dentro do armário, né? Ou fica escondido no armário. O Johnny tá com 50. Você quer que eu leve uma cápsula? Por enquanto, não. Qual a sua idade? Eita. É David Jones, né? Emmett. David Emmett. Emmett. David Emmett. Apareça. David Emmett. O David Emmett. David Emmett. Qual a sua localização? Roger, não responde. Vou desligar o... Pelo menos por enquanto. O Spirit Box não responde. Então eu vou largar o Spirit Box aqui perto. Opa, alguém tira a foto. Opa, opa. Nível 5. Ele apareceu. Nível 5. Alguém tira a foto. Ok, nível 5. Eu tô ouvindo um... Opa, nível 10. É um ataque. É um ataque. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Não, não era, não era não. Era só uma interação. Ele foi pra cima do Roger ali e saiu. Eu tô sem a câmera fotográfica, cara. Não, mas não dava pra... Não dava, Roger. Não dava. Foi só um... Mas eu preciso pegar... Foi só um... Ficou lá no caminhão, né? Johnny, essa sanidade tem 34%. Ih, vou sair daqui então, senão eu vou tomar um ataque. Cadê a minha... Começou o ataque, começou o ataque. Começou o ataque. Tem que me esconder. Esfonda-se. E lá, 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 ele andando lá, lá, lá. Como é que tá a minha sanidade? 65. Caraca, olha ele andando na sala. Filha da mãe. Fazer tomar a pídula. Quando acabar aí... Abri, eu acho que acabou. Vamos matar isso, gente. Acabou? Eu abri já a porta. A gente tem que ir com o MF. O nível do MF. É, eu tô com o MF na mão aqui. Tem que sair daqui de dentro que ele vai me atacar. Pode sair. Lucas, você tomou a pílula aí? Não, é pra tomar? Lógico. Sua sanidade tá baixa? Não, beleza. Sei que... Sei que... Nossa, a minha tá muito baixa também. Vou tomar uma aqui. Ok. Também. Aí, beleza. Nós dois estamos com a sanidade alta. Deixa eu ver aqui. Roger, eu tô procurando aqui o... O que você falou, o Orbe. Não tá vendo. Não. Dê uma olhada com paciência nas câmeras aí. Tá. Você quer que eu vou com a câmera na cabeça, Johnny? Se você quiser ir, pode. Só que a câmera na cabeça, ela ajuda mais se ficar um pouco mais parado, né? Ele gosta de apagar a luz. As luzes apagaram? Se você quiser acender aí... Em suas costas, Lucas. O Lucas foi direto pro armário. Ah, ele passou lá. Passou lá embaixo. Dots, realmente. Eu não tô vendo... Eu não tô vendo não, viu, Roger? Ih, foi o gerador. Pera aí. Eu não tô vendo nenhum... Nenhum negócio aqui, não, tá? Roger, o que você tá andando aqui nem um caranguejo? É... É... Treino de sobrevivência que eu tive nas agulhas negras. Ele não para de passar no Dots. Opa, nível 2. Ah, agora eu vi o Orbe. Viu? Agora eu vi. Agora eu vi. Beleza. Eu vou descer aí pra ajudar vocês. Vou levar uma pílula pra você. O MF do... O que MF que tá pitando? Cadê? O meu. O meu. O meu não tá. Tem que tirar uma foto. Tem que descobrir a sanidade. Ih, a sanidade. A sanidade tinha que todo mundo ter se escondido. Pra sanidade descer. A gente faz isso depois. Tô indo aí. Tá, merda. Eu tirei uma foto sem querer. Acontece. Eu ia ligar a lanterna e tirei a foto. Ele tem a forma aquática. Ele morreu afogado. Alguém quer tentar o Spirit Box? Deixa eu tentar. Eu nunca tentei. É isso. Tenta aí. Tem certeza que ele responde todo mundo? Sim. Ah, não. Pera aí. Não tenho certeza. Responde a todos. Tem como... Ah, beleza. Responde a todos. O problema é que se for tipo o Shade... Não, mas o Shade já estaria tendo mais dificuldade. Olha, não teve escrito até agora. Pelo visto não vai ter. Não, acho que não vai ter não. Deixa eu tentar o Spirit Box aí. Aí, tenta aí. Já é. Já é. Corb teve. Projetor do Odds teve. Já é, já é, já é. Temperatura baixa. Tá, tem que ter. Escrita não vai ter. Impressão digital pode ter. EMF pode ter. É. Se alguém tiver com... Roger. Ah, é... É Nat. Boa tarde, Nat. Roger. Oi. É você aqui na minha frente? Sim, senhor. Tá. Aqui, ó. No seu pé. Fiquei que era um fantasminha falando. Pode ser também. É... O que que eu ia falar? O... Tá aqui ainda, não tá? Só vai estar baixa, Nat. Tá baixa mesmo, Nat. Alguém viu o termômetro? Eu não vi não. Você viu, Roger, o termômetro em algum lugar? Não. Quer dizer que é o split box? Cara, porque seria importante... Seria importante a gente ter certeza. Qual o nome dele mesmo? Dave Emmett. É isso? Dave Emmett. Dave Emmett. Dave Emmett. Você está aqui. Oi, caraca, eu venho. Melhorou? Melhorou. Alguém conseguiu tirar foto? Eu tirei. Deixa eu ver se valeu. Caraca, o meu funcionou. Não valeu, Johnny. Ah, valeu. Três estrelas, véi. Oh, beleza. Show de bola. Então eu vou deixar essa câmera aqui fotográfica aqui no cantinho. Eu tenho o dono. E vou ver se o... Vou ver se o... Se o termômetro tá lá em cima. Se ele estiver lá em cima, eu vou ver se eu consigo pegar. Escreva no livro. Não, ele não vai escrever no livro. Dá ordem. Dá ordem. Eu tenho... Fudeu. É ataque. É ataque. Não, eu não consigo mentir. Não. Desculpa, Dave. Roger? Acabou o ataque. Acabou o ataque. O Roger se foi. O Roger morreu? Morreu. Eu matei. Tira a foto dele. Tira a foto dele. Eu não tenho a câmera. Tá aí. Tá aí em cima aí da mesa. Na sua esquerda. Aí, aí. Chegou. Tá na sua frente a câmera aí. Eu posso deixar a câmera aqui e levar a pílula? Pode deixar a câmera aí e toma a pílula. Toma. Toma ela. É que a sanidade do Roger devia estar baixa. Acho que ele não tinha tomado a pílula. Eu matei o Roger. A minha sanidade tá muito baixa também. Eu matei o Roger. Ah, eu tenho um dom. Diretor? Oi. Pior que, cara, e agora? Como é que a gente faz? A gente tem que saber pelo menos que fantasma é. Ah, eu acho que ele responde o Spirit Box, não? Mas ele respondeu? Não. Você ouviu ele falar? Não, acho que não. Então, não teve o Spirit Box. Só que a gente precisa ainda. A gente precisa ainda do descobrir que fantasma é, cara. Eu vou tomar mais uma pílula. Como é que tá a sua sanidade aí? Eu tô. Minha pílula tá em 82. A sua tá em 73 agora. Beleza. Então, nós vai descer. Vamos descer. Vamos fazer o seguinte. Eu vou defumar a área lá, porque daí, defumando a área, ele dá uns 5 minutos antes de atacar de novo. E você pega um crucifixo desse e deixa ele guardado. Ok. Aí, na hora que eu te falar, você puxa ele ou você joga no chão e a gente fica protegido. Ok. Mas não fica com ele na mão, tá? Tá. Eu nem vi o MF. Tem que ver o MF. Caraca, eu tenho um dom de parar com o Espírito. Você tá com a máquina fotográfica na mão ainda? Não, eu larguei ela aí pra eu tomar pílula. Tá. E aonde que você largou ela? Tá aqui, ó. Perto do MF. Agora, cara, eu preciso saber onde é que tá a porcaria do... do termômetro, cara. Desliga essa câmera aqui, fazendo favor. Qual câmera? Essa... Espera aí, deixa que eu desligue. Isso aqui. Caraca, o Roger morreu com a cara no chão. Coitado. Eu não tenho um dia de paz. O MF deu 5? Não, eu não vi o MF. Cara, seria muito importante o termômetro agora pra gente tirar essa dúvida, mas eu não consigo achar ele aqui. Você tava usando ele? Não, eu usei ele só pra... só pra gente chegar aqui. Daí eu larguei ele. Achou? Liga ele aí. Vê se dá negativo. Fica andando com ele. 3, 0, 9, 3, 6, 5, 3, 2, 1... Opa, 2. 2. 4, 9. Tá dando 2 aqui. 1, 2. Olha, cara. 2. E aí, como é que tá a temperatura? Tá chegando a 0,6, mas não abaixo de 0. Se você arriscar a temperatura, dá algum... Deixa eu ver. Pode aqui. Eu não sei se eu tento o Spirit Box de novo. Dá. É... Banshi... Banshi... Yu-Kai... Hai-Ju. Tá entre esses três? Sim. Se eu arriscar a temperatura baixa. Que barulho é esse? E... É o MF. Não é o MF, tá na minha mão? Opa, deu três agora. É porque... Tem mais de um MF ligado? Não, de... É por isso que esse fantasma tá nervoso, cara. É porque eu tava usando ele. Não pode ficar tanto o aparelho ligado assim. Eu tava usando ele. Cadê? Você tá com alguma coisa na mão aí? Não. Pronto. Não pode ficar tanto o negócio ligado, ele fica agressivo. Cadê o outro, MF? Não, ele só tava ligado ali agora, né? Sim, mas um tava na minha mão. Cadê o outro? O outro tava... Não, o outro eu desliguei. Ah, beleza. Desligou. Tranquilo. É, olha só. Não tá chegando a... Meu Deus. Eu vou ficar com a cabeça aqui. Cara, eu vou... Eu vou... Vamos ver um negócio aqui, peraí. Calma aí. Vou tirar a MF e vou tirar a temperatura baixa. Sobra ainda, falta impressão digital e falta Spirit Box. O complicado é que essa questão do MF é, às vezes, da 5 quando é ataque. Cadê a lanterna? A lanterna tá aqui. Lanterna dos afogados. Vou procurar a temperatura baixa de 0, não. É, até agora não deu a temperatura baixa de 0, não. Que susto... Caraca, bicho, olha. É filho de chocadeira quem tá fazendo isso, viu. Eu não sei nem como é que tá a nossa sanidade, Lucas. Nem eu. Foi você que apagou a luz? Ah, foi. Pra ver se eu acendi aqui em algum lugar, mas eu acendi atrás. Ah, não tá dando abaixo de zero, Johnny. Não, não. Não. No momento mais baixo que teve que agora, acho que foi sete. Então faz o seguinte, desliga o termômetro e fica só com o AMF. Ok. Vamos tentar mais um pouquinho só de nada. Qualquer coisa, corre pra cá e fecha o armário. E desliga a lanterna, tá? Tá. Eu vou no da direita, você vai no da direita ou eu vou no da esquerda, beleza? Esse aqui. Isso, eu sou da esquerda, sou eu. Você vai no da direita. É o que é de costas, tá na... Tá na... Ok, tá. Aí, isso. Você vai no grudar no coparede ali. Ok. Alguém apagou a luz. Não, a luz tá... Ih, é, alguém apagou a luz. E não tem impressão digital aqui. Então eu tô achando que vai ser o AMF mesmo. Você tá com o AMF ligado aí? Tô. Tá. Beleza. Cara, pra mim, já tá o Banshee e o Kai. Porque eu tirei o Temperatura Baixa. Eu risquei o Temperatura Baixa. Eu também risquei. Eu deixei o Banshee. Aí sobrou o Banshee e o Kai. É que eu marquei o perjetor DOTS e o ORB. Ah, eu... Ah, não. Desculpa. Eu risquei o AMF-5, mas eu vou deixar ele aqui. Fica Banshee e o Kai Raju, é verdade. Eu vou ver o Spirit... Eu vou ver o Spirit Box. Vou desligar aqui essa lanterna. Cadê o Spirit Box? Chama ele. Tá aí, ó. Tá ali, ó. Tá onde o Spirit Box? Ah, tô vendo aqui. Ele tá ligado aqui por cima, né? Ou não? Sei. Tá não. Tá não. Ó, fica esperto pra gente se... Se fecha aí logo. Se fecha aí logo. Isso. Não faz isso não, pô. Como é que é o nome dele mesmo? É. Meu Deus, cara. Davi... Davi Emmett, eu acho. Tô tremendo aqui. Davi Emmett. Qual a sua localização? Ih, eu tô sem a máquina fotográfica. Você tá com a máquina fotográfica? Ah, não. Não precisa tirar foto dele, mas não. Qual a sua idade? Qual a sua idade? Qual a sua localização? Obrigado, Roger. Vai à merda. Qual a sua localização? Diretor. Oi. Eu vou riscar o Spirit Box. Ok. Tá. Sobrou Raiju e Banshee. Ainda precisamos saber do EMF e do Impressão Digital. Aqui no meu sobrou Raiju. Ué, o que que você fez? Fala aí o que que você marcou. Eu marquei com o positivo Orbe Fantasma e projetor DOT. Certo. E risquei impressões digitais, temperatura baixa e Spirit Box. Se eu marcar... Escreta Fantasma também tem que riscar. É. E se eu marcar EMF nível 5, sobra Raiju do mesmo jeito. Opa. Nível 4. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Desliga a lâmpada. Desliga a lanterna. Tá quanto EMF aí? Deu 4. Tá dando 4. Tá 4? Tem certeza? Não tá 5? Não. Ah, não chegou a 5 não. Desliga, desliga ele, desliga ele. Então vamos riscar. É, se eu... É o Banshee, cara. É o Banshee. Bora sair daqui? Ué, gente. É o meu aqui, então... Calma aí. O meu não deu nada. Não, peraí. Vamos lá. Você marcou o DOT e o Fantasma? O Orbe? Ok. Projetor DOT e o Orbe Fantasma. Beleza. Riscou o Spirit Box? Risquei. Riscou o EMF nível 5? Risquei. Riscou escrita e temperatura? Risquei. Não tem Banshee? Tem, mas e impressões digitais? A gente não achou. Tá. Mas por exclusão, porque não deu o EMF nível 5 agora. Alguém ouviu a porta. Então vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Nível 3. Eu vi alguém abrindo a porta. Vamos sair. Lucas. Oi. A gente saiu no meio de um ataque. No meio de um ataque? Sim. A porta estava trancada. Só? Então tá. Vou encher então. É, porque tipo assim, o EMF... Eu tô excluindo o EMF porque ele tava do seu lado. Eu tava olhando pela greta do armário. Ele tava do seu lado. E você falou que tava nível 4. Ah, ele chegou a 5 não. Então? Ele teria que ter dado 5. Você tava na frente dele. Yokai. Puta que pariu, cara. Você ganhou quanto aí, Roger? 274. Caramba. Boa. Eita, eu ganhei só 55 dólares. É que eu vou ter que comprar tudo de novo, né? Eu marquei Yokai, cara. Eita, eu ganhei só 55 dólares.